Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje para falar a respeito de jogo grátis por bug. Exatamente, temos aí um possível jogo grátis por bug para sempre. Vamos falar a respeito desse tema, pois pode ser bastante interessante para aquelas pessoas que gostam de pegar um joguinho na faixa e às vezes ficar com ele para sempre. Exato. Além disso tudo, vamos falar da promoção Planeta de Descontos. Temos alguns jogos aí que eu separei para vocês, para diferentes públicos do que eu trouxe até o momento aqui e agora. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, poste no link e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! Exatamente, meus amigos. Estamos falando aí de jogo grátis para sempre por bug. E bem, o que aconteceu, meus brothers? Há mais ou menos 3 a 4 dias eu comecei a receber algumas informações aqui de que o jogo Dead by Daylight estaria bugado, estaria grátis para sempre. Isso daí me chamou a atenção, fiquei meio de olho, fiquei meio ressabiado, fiquei meio ressabiado, porque não tínhamos nada lá fora falando que esse jogo estava bugado. Ok, as pessoas estavam falando que já estavam conseguindo baixar uma versão gratuita, estavam conseguindo encontrar uma versão gratuita e eu fiquei assim, sem saber nada. Acontece que mais ou menos há um dia e meio atrás, há um dia e meio atrás, a desenvolvedora, a Behavior Interactive, veio a público e falou que o Dead by Daylight estaria com 4 dias, exatamente 4 dias gratuitos para a comunidade. Começaria agora no dia 9, no dia 9 e terminaria no dia 12, então 9, 10, 11, 12, exatamente. E o jogo estaria em oferta também. Acontece que aconteceu algo muito estranho, muito parecido com aquilo que aconteceu com o Dirt 5, que foi o quê? O Dirt 5, ele apareceu de graça e depois a desenvolvedora veio a público e falou, teremos um final de semana gratuito. Só que quem pegou o jogo nesse final de semana gratuito, ficou com o jogo para sempre. Entende o que eu estou dizendo? E, como eu volto a repetir, o jogo ficou de graça primeiro e depois a desenvolvedora veio no Twitter e falou a respeito do tema. Agora aconteceu a mesma coisa com o Dead by Daylight. Ele ficou gratuito primeiro, tanto que todo mundo começou a falar que era bug, que era bug, que era bug, que era bug. Ficou disponível. Depois a desenvolvedora, assim como a Codemasters, fez lá no Twitter e falou que era só por um tempo limitado. Como a gente sabe muito bem, o da Codemasters, o Dirt 5, ele não foi por tempo limitado. Ele continua gratuito para todo mundo e creio eu que ele vai continuar para sempre, dando troféu, dando platina e tudo mais. O Dead by Daylight, ele está acontecendo a mesma coisa com ele. Desde antes, era possível baixar o jogo totalmente incluído. Na verdade, ele começou a aparecer gratuito para a comunidade desde o dia 7 de julho, exatamente no mesmo dia da promoção Planeta de Descontos. Era possível, caso você fosse lá na aba da Planeta de Descontos, já encontrar uma versão gratuita do Dead by Daylight. Então, ele está gratuito desde 2 a 3 dias antes do dia que foi anunciado pela desenvolvedora, volto a repetir, no Twitter oficial de Dead by Daylight. E para quem não conhece, é um jogo muito interessante, que é um jogo de terror e sobrevivência assimétrico, multijogador, que foi desenvolvido para que você tenha que bolar estratégias para sobreviver, ou então bolar estratégias para conseguir eliminar os outros competidores humanos, exatamente. É um jogo muito legal, que teve um boom em determinado momento e parece que agora ele está de graça, ou momentaneamente ou para sempre. Eu, mesmo que não venha a querer jogar, mesmo que vocês não venham a querer jogar esse jogo nesse final de semana, eu falo para vocês, baixem-no, adicionem a sua biblioteca, baixem-no e vejam se depois do dia 12 ele vai continuar bugado. Eu estou achando que tem chances. É claro que o que está sendo afirmado pela desenvolvedora, volto a repetir a Behavior, é que ele ficará grátis durante 3 a 4 dias. Só que volto também a repetir, ele está com cara de ter dado algum probleminha ali e eles estão falando que é por tempo limitado. Vale lembrar também que o Dirt 5, ele foi resgatado pelas pessoas durante aqueles 5 dias que ele ficou gratuito e as pessoas estão com ele até hoje. Porém, quem tentou resgatar ele depois daqueles 5 dias, não conseguiu pegar e baixar o jogo, ou até mesmo pegar e colocar na sua biblioteca. E ainda teve casos de pessoas que adicionaram a biblioteca, mas não baixaram, mas depois não conseguiram baixar e jogar o jogo, porque dava que, ah, passou o tempo grátis dele. Algumas pessoas ainda me deram uma resposta de como conseguiram meio que burlar isso. Eles pegaram e alteraram a data do console para aqueles dias que ele esteve disponível, e aí eles conseguiram pegar e instalar o game e depois voltaram a data normal e ele continuou funcionando. Tá ok? Então tá aí, Dead by Daylight, muita gente falou desse game para mim, eu resolvi aqui trazer para vocês e creio eu, guys, que ele está com toda a cara de bug pelo desencontro que houve de informações. O jogo primeiro ficou grátis na PSN, depois ele entrou em promoção para alguns dias, estou entendendo nada, beleza? Então agora bora falar a respeito dos jogos da promoção Planeta de Descontos. Vamos começar aí com o Need for Speed Rivals, exatamente, que está custando apenas R$10,04. Um clássico dos jogos de automóveis. E custando apenas R$10,04, guys, é um desconto brabíssimo, 85% de desconto. É um jogo muito bom para quem gosta de jogos de corrida, vamos lembrar. Porém, com esse preço aí, mesmo que você não goste muito, eu adicionaria na biblioteca para um dia, caso tu queira dar a chance para um game de carros, você ter esse daí e ter pago tão barato. Além desse jogo de carros, também temos o WRC 7 FIA World Rally Championship. Custando apenas R$24,95, cerca de 90% de desconto. Por que eu trouxe esse também? Bem, para falar a verdade, todos os WRCs estão em oferta na PSN hoje. Porém, esse daí é o mais novo e o que está com maior desconto. Cerca de 90% de desconto. A diferença dele com o Need for Speed é que ao contrário de ter somente, praticamente, corridas nas pistas asfaltadas, você também vai ter corridas off-road. Ele é mais focado em corridas off-road. E ele também tem um maior realismo e é um jogo bastante mais novo. Então, recomendo demais para quem gosta de jogos de carro e, claro, de jogos de carro off-road. Também temos aí Dead Island Definitive Edition, custando apenas R$14,99, cerca de 80% de desconto. Dead Island é um jogo que todo mundo já conhece, é um jogo muito conhecido pela comunidade e é um jogo que traz um local onde você vai jogar em um modo cooperativo com até quatro outros jogadores e vai ter que sair destruindo zumbis adoidado. Cuidado! É marretada, é tiro, é bazucada na cabecita dos zumbis. Então, vale muito a pena para quem gosta de jogos de zumbis e gosta de jogos de coop, tá beleza? Outro game que também me chama a atenção aqui é o Resident Evil 3, que está custando R$82,46, 67% de desconto. Eu sempre questiono aqui muito o preço desse game, porque em geral ele custa R$250, e eu falo que ele é muito curto pelo que eles cobram, porém R$82, pela qualidade da RE Engine e, claro, poder rejogar um clássico como Resident Evil 3, mesmo que todo picotado, eu acho que aí já é um pouco mais justo. R$82 é muito mais justo que R$240, porém, creio eu que caso você queira esperar, espere mais um pouco que tu consegue pegar ele depois por uns R$40, essa é a grande verdade. Mais um game que também está bem baratinho é o Unravel 2, custando apenas R$15,37. Esse joguinho de plataforma maravilhoso, muito bonito, que é espetacular, tem uma qualidade gráfica excelente e uma narrativa maravilhosa, está muito barato. Se trata de um jogo de plataforma, porém com mecânicas inovadoras, onde um personagem vai ajudar o outro personagem a ultrapassar os obstáculos. Bem legal, vale muito a pena e jogo da EA barato é o que eu mais gosto. Jogo barato da EA, há um tempo atrás, era coisa que a gente não via, então por isso que eu sempre gosto de trazer aqui. Por último, mas não menos importante, temos aí Yakuza Kiwami, por R$20,87, cerca de 75% de desconto. Quem gosta de Yakuza, gosta, quem não gosta, tem que gostar, porque a saga Yakuza é espetacular, um combate tremendo, um combate espetacular, a nova Endine é maravilhosa e claro, os diálogos à lá máfia japonesa fazem toda a diferença. Recomendo, quem nunca jogou, tem que jogar e, volta a repetir, por esse preço aí, R$20,87, é difícil você pegar e não aproveitar bastante. O jogo é longo, tem uma gameplay maravilhosa, além de ter, como eu disse, uma história muito boa. Tá ok? Bom, meus amigos, comentem aí, conseguiram pegar o Dead by Daylight? Eu quero que vocês voltem aqui e digam se ele ficou depois com vocês após o prazo do dia 12. Além disso tudo, o que vocês acharam do jogo em promoção? Essa planeta de desconto tá ó, cavala, não tá? Tá cavala, moleque! É isso aí, meus amigos. Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenha curtido, não esquece de achar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo menos que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não troca vídeo pra ninguém. Então, falou da ganga, aquele abraço e fui! Tchau, tchau, tchau!